Fala investidores, bom demais da conta por aí, aqui nas Minas Gerais tudo tranquilo. Meus amigos, no vídeo de hoje quero bater um papo com vocês sobre essa última atualização da rede Polygon, da Matik. E quando eu disse naquele vídeo que tá passando aqui no card que ela poderia ir de 80 centavos a 100 dólares, era dessa tecnologia que eu tava falando. Lógico que não vai ser de uma vez só, não tô aqui pra vender sonhos pra você não. É algo que vai acontecer com a sua escalabilidade. Então pra que você possa entender tudo sobre essa tecnologia ZQVM que vai ser lançada no dia 27 de março, fica comigo até o final desse vídeo. Pra você que não me conhece, eu sou o Germano aqui da Investidor Matuto. Já peço a você humildemente que sente o dedo nesse like e confira se realmente você é inscrito aqui no canal. Pois a sua inscrição é de suma importância para o nosso crescimento e faz com que você receba todos os dias as atualizações desse incrível mundo das criptomoedas. Bom, de antemão quero convidar você também pra participar das nossas lives. Nós temos lives aí às 14h30, às 15h30 ou mais no finalzinho da tarde. Então coloca aí pra ativar todas as notificações, porque essa live é uma análise de mercado completo. Ela pega tudo o que tá acontecendo no mercado centralizado e o seu reflexo no mundo das criptomoedas. Tá aí a importância de você acompanhar comigo todos os dias. Sem mais delongas, vamos para essa notícia que é muito importante para o desenvolvimento da Polygon Matchake. Aqui agora na tela do meu computador eu vou começar com uma notícia bem simplesinha pra que eu possa ilustrar a importância disso, depois eu vou complicando um pouquinho mais. Mas é lógico que eu vou falar de uma forma com que você possa entender. Inclusive eu quero perguntar pra você agora nos comentários se você acredita que sim ela possa chegar próximo a valer 100 dólares por unidade. Deixa pra mim nos comentários. No último vídeo eu mostrei que isso poderia ocorrer, mas ela teria que se multiplicar muito juntamente com o market cap global das criptomoedas. Bitcoin teria que valer muitos, muitos trilhões de dólares pra que ela chegasse lá e o nosso mercado de criptomoedas hoje vale apenas um trilhão de dólares. Então tô falando de um exercício de futurologia, lógico que com base em dados estatísticos que nós temos hoje. Bom, aqui nós temos que a Polygon define data de lançamento no final de março para sua versão beta da rede principal ZK EVM. Pra quem não sabe, EVM é a máquina virtual da Ethereum, é a tecnologia da Ethereum, beleza? E ela é limitada, ela é limitada. Por isso que nós temos as soluções de camada 2, várias soluções aí, e a Matic também é uma delas, que traz o que? Escalabilidade na solução dos problemas da Ethereum. O provedor de soluções de dicionamento da Ethereum está se preparando para lançar a sua tão esperada tecnologia de roll-up, Ethereum Virtual Machine. Então a Matic dependia dessa atualização que vai ser feita na rede da Ethereum. A tão esperada atualização de dimensionamento do provedor de solução de camada 2 da Ethereum foi anunciada com o lançamento beta de sua rede principal, o Ethereum Virtual Machine, de conhecimento zero prevista para 27 de março. Meus amigos, aqui pra que vocês possam ter ideia, aqui no gráfico da Matic, ela que tava corrigindo, olha, já começou a voltar na sua tendência de alta, tem uma resistência em 1,35, e confirmando tudo isso que nós estamos falando, ela pode já nos próximos dias romper 1,50 e buscar 1,71 lá em cima. Nós estamos falando de 1,71 centavos de dólar. Lógico que quando for lançado, nós estamos falando de fase beta, né? Quando for lançado o real, o negócio que funciona mesmo, com toda certeza, meus amigos, essa ATH aqui de cima da Polygon Matic, que é cerca de quase 3 dólares, tá? Vai ficar pra trás, vai ficar pequeno. Então, gente, se você não acredita aí nos 100 dólares de Matic, pode ter certeza que esse 100% aqui é muito tranquilo, muito tranquilo de fazer para os próximos meses, ó. O preço tá aqui na casa de 1,27 nesse momento, e nós estamos falando de executar lucro lá na casa de 2,93, para quem tá com muita pressa, nós estamos falando aí de 133%, e uma das criptomoedas que mais crescem no mercado como soluções. Você viu que naquele vídeo eu falei de parcerias com a Mercedes-Benz e com a Disney, então não é uma criptomoeda que está pra brincar. Em uma postagem no blog de 14 de fevereiro, a Polygon disse que após 3 meses e meio de testes de batalha, o sistema estará pronto para o lançamento da rede principal no próximo mês. Tá aqui a postagem, tá aqui também a postagem lá do blog da Polygon. Tô deixando isso na descrição para que você possa fazer o seu estudo. Eu sempre gosto disso, gosto de deixar o que eu uso para fazer os meus estudos para que você possa fazer o seu e evoluir aí, beleza? Bom, aqui ainda nós temos que foi anunciado como escalamento contínuo para o Ethereum e foi lançado como uma rede de teste em dezembro do ano passado. O desenvolvimento da tecnologia de dimensionamento ZK Roll-Up está em andamento nos últimos 3 meses. Durante esse tempo, o Polygon ZQVM atingiu vários marcos observados pela equipe. Então só frisando aqui, a parte de testnet já está rodando. Logo, logo nós podemos ter então ela rodando no mundo real. Então é isso que nós esperamos, esperamos que ela possa acelerar isso. Nós estamos falando da implantação de mais de 5 mil contratos inteligentes e geração de mais de 75 ZK Profs, mais de 84 mil carteiras e duas auditorias públicas de terceiros. A equipe observou que a segurança é a prioridade mais alta e essa é a razão pela qual o Polygon ZQVM passou por uma série de testes e auditorias. A tecnologia usa provas de conhecimento zero, confirmações criptográficas que no contexto de dimensionamento permitem que as plataformas valiem grandes quantidades de dados de transação antes de agrupá-las e confirmá-las no Ethereum. Presta atenção, o que é uma solução de camada 2 da rede da Ethereum? Todas elas, para que barateiem as transações para os usuários, o que elas fazem? Elas agrupam em blocos e encaixam na rede principal da Ethereum como uma transação só. É por isso que nós vemos negociações na rede da Matic, barata na rede da Optimus, barata na rede da Erbiton. Porque ela não vai lá e negocia de uma negociação por vez, não. Ela agrupa aqui embaixo, numa sub-cadeia, num sub-bloco, se assim podemos dizer, e joga na rede principal da Ethereum aquilo ali condensado, bem compactado mesmo, para que assim ela possa baratear as negociações. Bom, aqui no blog nós temos justamente falando o que está naquela matéria, mas aqui tem alguns dados interessantes, olha. Trouxeram interesse do crescimento sem procedência no ecossistema. Ao longo do caminho, a Polygon ZKVM só ficou melhor, mais rápido, mais barato e mais seguro. Acabei de explicar o porquê que ela é mais barata, vocês entenderam? Deixa para mim nos comentários se entenderam. É importante que você entenda tópico por tópico o que eu estou explicando aqui, beleza? Se não entendeu, deixa para mim nos comentários. O site AmbiCripto trouxe para nós aqui como que o mercado reagiu ao hype desse lançamento do Polygon ZKVM. Vamos lá. Olha, nós temos aqui o seguinte, que conforme foi anunciado, revelou estatísticas atualizadas sobre o seu ZKVM antecipado. O ZKVM da Polygon estava no estágio final de testes da rede, de teste no momento dessa publicação. Durante o tempo do tweet, o número total de transações do ZKVM Testnet quase atingiu 300 mil transações, o que foi um marco para o futuro do dimensionamento do Ethereum. Não apenas o número de transações aumentou, mas o número total de carteiras aumentou de 83.045 para 84.702, o que representou um aumento de 2%. O mesmo aconteceu com o total de contratos implantados e o número de provas ZK, pois aumentaram de 5.8% e 2.7% respectivamente. As baleias acreditam em Matic. Segundo a Wellestates, isso é importante, eu trago muito esses dados da Wellestates nos vídeos de Shiba Inu e também nos vídeos das lives. Eu mostro o Wellestates, eu mostro o que eles estão investindo, as 100 maiores carteiras da rede da Ethereum. Aqui, olha, de acordo com o site Ambikrypton, eles pegaram as 500 maiores baleias do Ethereum. E aqui nós temos o seguinte, o top das baleias continua sendo a SHIB, o token Best no segundo e depois o Matic. Então é a terceira criptomoeda mais comprada das 500 maiores carteiras da Ethereum. Então por isso que eu estou falando para você que tem que olhar com carinho para o token Polygon Matic. Beleza? Bom, vamos dar uma olhada no desempenho on-chain da Matic para descobrir, além do hype, o que ajudou a atrair o interesse das baleias. Os dados do CryptoCount revelam que a reserva de câmbio da Matic estava diminuindo e que foi um sinal positivo, pois indicava menos pressão de venda. O número total de carteiras ativas negociando o token também aumentou. De acordo com o gráfico da Sentiment, a taxa de financiamento de DX da Matic permaneceu relativamente alta na semana passada, o que mostrou uma alta demanda de mercado futuro, à medida que o interesse pelas baleias aumentou. A oferta total da Matic, mantida pelos principais endereços, também aumentou ligeiramente, indicando a confiança dos investidores na Matic. No entanto, a atividade de desenvolvimento parecia um pouco preocupante, pois diminuiu nos últimos dias. Daqui para frente, o diário da Matic parece bastante otimista, já que a maioria dos indicadores de mercado apoiava um aumento de preço. E é o que eu acredito, tá? Aí eu não vou com essa análise deles, não. Eu vou servir da minha, da minha análise aqui que eu fiz. Olha, se a gente ver aqui os dados de volume aqui, nós estamos vendo que o mercado tende a jogar para cima pelo setup mais simples que nós temos aqui para operar, que é o setup das médias, a média de 9 já vem conduzindo desde 0,80 o preço cada vez mais para cima. Como eu disse para vocês, quando eu peguei esse gráfico para analisar, lá no início do vídeo, eu falei para vocês que rompendo 1,35, alvos em 1,50, alvo em 1,71, e aquele mega alvo lá na casa dos 2,92, que é a ATH dela, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham entendido o que é ZK EVM, que é uma solução de conectividade para a máquina da rede da Ethereum. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de sentar o dedo nesse like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Um grande abraço a vocês, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho